A CIDADE NO BRASIL 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 FotoBlock, Avenida Nelson Cardo Vai virar a armação aí, Zé Vou liviar, hein? Pela Libera Vai não! Para aí! Para aí! Para! Não puxa não, João! Deixa ele for! Vem pra trás! 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 Vem embora, vem embora, entra mais com a barriga aí, entra aí, vai de bora, devagar Bora Bandeira Pão do Vaininho Pão do Vaininho Pão do Vaininho Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha ai. Olha aqui. Agora , olha aqui. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, rapaz. Aqui fui eu. Pai, aqui sou eu. Tá. Falar um chapô no morro. Acabou, né? Acabou? É, mano, tudo certo? Tá perdido. Tá bem. Tá perdido. Tá perdido. Tá perdido. Tá perdido.